É, se fala em 600 mil homens, se fala em 600... Bom, a eleição da Rússia mostrou que o povo tá com o Putin. A eleição da Rússia mostrou isso. Gente, mas vocês acham, vocês levam muita... Acham muita graça em sniper, gente. Porra, isso não resolve, não, hein? Sniper e enfrentar a concentração de artilharia é um problema, hein? É um problema, hein? Vocês não têm noção, eu acho, gente, a opinião que eu olho... Olho alguns comentaristas aí, gente até categorizada, né? Eu olho, eu vejo que essa gente não entendeu o que é a guerra na Ucrânia, e não adianta explicar também, né? Porque isso vai perder tempo, eu não perco mais tempo explicando nada, cara. Sinceramente, eu não... O saco pra isso, não. Eu venho aqui, dou minha aula, tal, eu explico, assim, falo... Mas, é, gente, eu não tenho mais paciência, porque... Tô sincero, gente, o pessoal não entendeu o que é essa guerra. O Russo, ele bota a artilharia dele de campanha, ele bota a artilharia dele de campanha, ele não tá preocupado se ele vai atingir um sniper, ele não tá de atingir aquele sniper. Ele tá preocupado que naquele quadrado que a artilharia vai bater, aquilo é uma zona de matar pra ele, que não tinha nada vivo ali, nem mosca. Nem mosca. A preocupação do Russo é essa. Ora, vamos bater aquilo ali. Vamos bater aquilo ali. Ô, Sônia, o Lula já mandou carta pro Putin. O Lula já mandou carta felicitando ele. A preocupação do Russo é isso. Ele pega uma área ali, um quadrado, meu amigo, fecha aquilo pra artilharia e ali nada sai vivo. É se você botar sniper, você botar a véia, o Rambo, a véia do Tomate, a cabra milagrosa, o fantasma de Kiev, vai tudo pra imbéstia, cara. O negócio do Russo é esse aí. Você fecha um quadrado ali com a artilharia de campanha, ó, até derreter o cano, meu camarada. Não, eu não acho que é lobismo, não. Eu acho que a história aí é porque eles já sabem que a Ucrânia tá em pré-debacle e vão lá pra tentar salvar o governo. Na minha opinião, é isso. Vocês não têm noção do que é, gente. Artilharia de campanha atirando. Vocês não fazem ideia do que é essa porra. Sinceramente, vocês não têm ideia do que é. Sabe? Artilharia atirando. O que o Russo tá fazendo na Ucrânia, o americano não fazia no Afeganistão, gente. Uma concentração de fogos violenta. É violenta mesmo. Nada sai vivo dali. Os caras determinam a área de matar e... Porra, é assim, é... Se vocês olharem os cemitérios depois, os caras chegam na cultura em pedaço, meu amigo. Mas os caras acreditam nesses sonhos aí, né? De canal de moleque aí.